O que é o sonho de crianças? Eu sou pilotar alguma coisa, geralmente é aviões, aeronaves. Bom, eu sou piloto de embarcações. Essa é a minha profissão. Legal, hein? Então você é o capitão de um navio? Ou é um piloto? É diferente as duas coisas? Não, eu posso ser comandante, ou capitão de um navio, dependendo das suas características, dependendo da minha experiência. Então existem categorias a serem alcançadas ao longo do tempo, para que eu possa assumir esse posto de comandante, de capitão, também relacionado à sua experiência naquele tipo específico de embarcação. Geralmente quando a gente pensa no comandante de navio, a gente pensa muito em militar, mas não existe só marinha militar, tem a marinha mercante também. Perfeito. Eu sou um oficial, o termo correto seria oficial de náutica, da marinha mercante. Então eu não tenho vínculo com a marinha militar. No Brasil, diferente de praticamente todos os outros países, a marinha militar é a responsável pela formação dos profissionais que vão atuar na marinha mercante. Mas isso é uma característica do Brasil. É assim que funciona por aqui. Então, como que você faz para se tornar um piloto de navio? Perfeito. Existem basicamente três caminhos. O primeiro deles talvez atinja a maior parte do público aqui, é equivalente a quem escolhe fazer o ITA ou o IME, que são escolas voltadas com base militar, para engenharia, para aeronáutica. Existem também os centros de instrução da marinha. Então, são dois lugares do Brasil que fazem um processo seletivo e buscam alunos como unidade de vestibular. Então, você passa por um processo seletivo e se ingressar, você vai viver de três anos como militar dentro de um desses centros de instrução. Um é no Rio de Janeiro, o outro é em Belém. Essa seria a forma mais tradicional. E o curso é chamado de EFOM. EFOM é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, eu posso escolher ser oficial de Náutica ou oficial de Máquinas. Ah, entendi. Mas tem duas sessões dentro da Marinha Mercante. A segunda seria o que eu fiz. Algumas profissões já anteriores, eu sou oceanógrafo, oceanólogo, eu me formei aqui na cenologia e com essa formação prévia eu pude ingressar num curso chamado AZOM, que é a Adaptação para a Segunda Oficial de Náutica. Então, eu me tornei oficial de Náutica após ser oceanógrafo. Eu me ingresso um pouco mais rápido, ao invés dos três anos da parte teórica no centro de instrução, eu fiquei apenas um ano no centro de instrução e depois esse um ano de parte prática no Máquinas. E a outra? A outra é para quem segue carreira dentro da Marinha. Então, você pode começar como marinheiro ou antes de ser marinheiro, você começa como moço de conversa e assim vai galvando, subindo os poços através da experiência e do tempo de embarque que você acumula. Ah, tá. E isso não necessariamente é militar, pode ser na Marinha Mercante. Sem dúvida, é dentro da Marinha Mercante. Existe também dentro desses cursos uma equivalência para quem fez uma carreira militar e depois quer ingressar para a carreira mercante. E também existe essa possibilidade. Puxa, legal. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Sem dúvida, é um bom prazer. Espero que seja um bom prazer. Obrigado. 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 Obrigado.